A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL 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 Tirar o meu povo e o coração louca Me devolver o possível Eu fico imaginando nós dois Eu fico aí sonhando a curar do pai Juntando o aço agora e o depois Por que você me esquece e sou de mim? Por que você não fala em qualquer pessoa que realiza A força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidades pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo, o amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia Que existe em um soltear Eu vejo a vida mais farta e clara Rebreda de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Eu quero crer no amor Eu quero crer no amor, numa boa E que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidades pra dizer mais sim do que não Eu vejo as mãos coloridas Existe uma que eu não colori Um forte Sorte na vida Filhos feitos com amor Todo verbo que é forte Se conjuga do tempo Perto ou longe o que for Você não sai da minha cabeça e minha mente voa Você não sai, 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 sai Você não sai da minha cabeça e minha mente voa Você não sai, 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 sai Entre o céu e o que o amido Existem mais coisas do que o juro nos próprios pensais Que bala no tempo E até o sentimento de amor eterno Não sai, 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 sai Você não sai, 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 sai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor que não se mexe, que não se repete Amor que não se mexe, que não se repete Amor que não se mexe, que não se repete Amor que não se mexe, que não se repete Amor que não se mexe, que não se mexe, que não se mexe Amor que não se mexe, que não se mexe, que não se mexe, que não se mexe E sempre eu espero em tua mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Amor que não se mexe, que não se mexe, que não se mexe, que não se mexe Amor que não se mexe, que não se mexe, que não se mexe Amor que não se mexe, que não se mexe, que não se mexe Amor que não se mexe, que não se mexe, que não se mexe Amor que não se mexe, que não se mexe, que não se mexe Não, não, não. Não, não, não.